Mais uma vez, São Carlos volta a ser castigada pela chuva, Luiz, e infelizmente uma morte confirmada, uma mulher que foi arrastada pela enxurrada, ficou presa debaixo de um carro e acabou morrendo. Temos até imagens também de São Carlos para mostrar, mas uma situação lamentável. São Carlos que há dois anos passou por uma situação parecida também, muitos estragos em razão da chuva. Exatamente, Chico, é uma constante, um temor que atormenta São Carlos nessa época do ano. Ontem, quarta-feira, já havia sido uma manhã marcada por alagamentos e transtornos em vários pontos em São Carlos, mas no meio da tarde voltou a chover forte em São Carlos e novamente a cidade voltou a ser inundada. Uma mulher morreu após ser arrastada pela enxurrada. O centro da cidade, aquela região no entorno do mercado municipal, ficou completamente alagada. A enxurrada cobriu e arrastou carros em diversas ruas dessa região central, cenas realmente de cinema. De acordo com a Defesa Civil, choveu 241 milímetros só nesta quarta-feira. Isso é um balanço que a Defesa Civil havia publicado até às oito da noite, 241 milímetros, Fernando. Apuramos que essa foi a maior concentração de chuva registrada ontem no Brasil, justamente no local em que não pode chover. Além disso, a água invadiu o mercado municipal, os boxes ficaram inundados, o trânsito evidentemente foi interditado, a Defesa Civil ocupou as redes sociais, o vice-prefeito Ferraz também fez um apelo no meio da tarde pedindo para que as pessoas não saíssem de casa. E aqueles que estavam tendo imóveis comerciais especialmente inundados, que não tentassem voltar para resgatar materiais, enfim. A rotatória do Cristo é outro ponto também, pela manhã já havia sido interditada, foi liberada por volta das dez e meia, mas voltou a ficar completamente alagada no período da tarde. A região do Cartódromo também, Avenida Francisco Pereira Lopes, essa região também que dá continuidade a esse centro comercial, também são regiões que ficaram alagadas. Esse posto de combustível que a gente viu há pouco fica próximo ao Cartódromo, teve a loja de conveniência com água pela cintura, várias vias interditadas e um serviço de recuperação que se arrastou pela noite e madrugada. Um deslizamento de terra causou a interdição da pista da Washington Luiz, interior capital, no quilômetro 225, nas proximidades do posto Castelo. Isso também na tarde desta quarta-feira, a queda de um barranco obstruiu as duas faixas da pista e interditou completamente o trânsito. Quem ia no sentido capital, quem fazia o sentido capital interior, enfrentou uma lentidão de horas por conta desse deslizamento e também por conta do trabalho de tentativa de remoção, ainda durante as chuvas, do barro que invadiu a pista. E a situação mais dramática justamente envolve essa professora de 53 anos que morreu após ser arrastada para debaixo de um carro. Eram por volta de 17 horas, havia um veículo estacionado na rua Tiago Caruso, no Jardim Azulville. A vizinhança não conhecia a vítima, portanto não era uma moradora dessa região de São Carlos. Essa mulher, a professora Cláudia Maria Guerreiro, de 53 anos, tentou atravessar quando foi simplesmente levada pela forte enxurrada que tomava a via. Ela só foi contida por esse veículo que estava estacionado, ficou presa sob o carro e certamente não conseguiu sair. Aí foi encontrada posteriormente por vizinhos que a tiraram do local, a levaram para uma garagem, acionaram o SAMU, mas o SAMU não conseguiu fazer a reversão. Ela morreu ali mesmo no local. Olha o momento exato em que ela escorrega e é levada pela enxurrada. Só vai parar metros abaixo sob esse veículo. O que dá a entender é que ela morreu afogada pela água porque não conseguiu se levantar estando debaixo do veículo. É uma cena e uma situação absolutamente dramática e lamentável. É, a força da água é muito forte. Você viu em outras imagens veículos sendo arrastados e é uma situação muito delicada. É claro que nem todo mundo consegue se abrigar no momento de uma chuva, consegue encontrar um local com segurança. E aí precisa seguir ou a pé ou de carro e, claro, que fica vulnerável. Então seria muito importante que as pessoas pudessem ficar onde elas estavam no momento em que uma chuva forte como essa começou. Essa mulher que foi arrastada em São Carlos, 53 anos, uma mulher jovem, uma professora aposentada. E você observa, Luiz, que nesse ponto que ela acabou ali escorregando e caindo, tinha um volume de água, mas não era um volume tão alto, né? Mas talvez, por não conhecer aquele ponto, ela tenha ali pisado em um ponto irregular do asfalto, caiu e aí não conseguiu mais se controlar. É, Fernando, o que a gente percebe, evidentemente, que não é buscar responsabilidade na vítima. Obviamente que não se trata disso, né? Mas a gente subestima, né? Fica como um alerta, na verdade, a gente subestima a força das águas, né? Porque, Chico, ontem em São Carlos nós temos aí dezenas ou centenas de outros locais com um fluxo de água muito maior, né? E aí você não imagina a força de uma correnteza como essa, Fernando. Nós não estamos acostumados a situações semelhantes a essa, né? Então, reparem, a professora, ela tenta passar, ela não tem muito o que fazer, ela está ilhada ali, ela não tem um lugar para ir. Então, ela tenta ir para o outro lado, talvez a visão dela do outro lado fosse um pouco melhor daquela que ela está visualizando. Que tinha até parquises, né? Talvez para se abrigar, né? Mas, infelizmente, possivelmente um buraco, alguma coisa assim, acabou tirando o equilíbrio dela, ou mesmo a força da água acabou fazendo com que a professora fosse arrastada pela enxurrada.